JORGE, CORRE ATRÁS DAS GALINHAS, JORGE VAMOS PEGAR ESSA CAREMALA AGORA ALI VEI É UAMIL RR PEGA ELA JOAIS PEGA ELA GOSIAL AH NÃO PEGA VEI OLHA VAI CAREMADAS VEIO ÚLTIMA FRAMULE DO PARO VEIO MEU DEUS DEU TEMPO, DESA VEZ DEU CERTO O JAPA AGORA FICOU PRA TRÁS VEIO AGORA EU NO MEU DAS SÃO ES CAREMADAS VEIO 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 O cara da Ducati Monster ali, meu Deus do céu, velho! Não adiantou dar 300 por hora em reta aí, velho! Aí não, né? Meu Deus do céu! Eu vi uma carenada ali de pista ali, me seguindo, velho! Socorro! Vamos chegar, velho! A RR foi agora, velho! Na curva do Pinheirinho! Eu tô vendo outra Hornet ali na frente, velho! Eu tô correndo atrás do meu sonho aqui com a ZX6, velho! Ai, caralho! Duas ZX6, velho! A RR foi agora! A RR foi agora! A RR foi agora! PEDEN E aí Música Tá nada, moderada, que massa Essa coisa da bateria foi muito show de bola Que tesão pra caralho Que tesão Que tesão, que legal Música 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 O cara está ralando tudo E eu estou tentando aqui Nossa Ralou tudo e foi para o mato Que perigo Chão de bola Pesão pra caralho É pau na roda de caralho Ai ai Lester Crea Jouver Queira Vigilante Pô Jogar Jogar Visão Obrigado.